Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu quero que vocês tentem imaginar comigo a seguinte cena. Em 1687, um tribunal de Avignon, na França, condenou uma pessoa a morrer na fogueira por causa de vários crimes que ela cometeu, como rapto, roubo de cadáver e incêndio criminoso. Todos esses crimes ocorreram dentro de um convento. A pessoa acusada foi julgada a revelia, uma vez que ela estava em fuga com a sua amante, a quem ela havia raptado desse convento. Tudo isso já é algo meio absurdo, meio inusitado, todos esses crimes ocorrerem no lugar só e comedido por uma mesma pessoa. Mas e se eu contasse para vocês que todos esses crimes não foram cometidos por um homem, e sim por uma mulher? O nome dessa mulher era Julie Dalbini, uma cantora de ópera que obviamente não entrou para a história por causa da sua bela voz, e sim pelos seus atos inusitados. Além de cantora, ela ficou muito famosa pela sua habilidade na esgrima, assim, ela sabia lutar com espadas. Ela duelou com vários homens, e também entrou na história por causa desses duelos, e também pelos seus casos com outras mulheres. O rei Luís XIV da França, ele teve que dar o perdão real duas vezes para que a Julie, ela não fosse morta pelos seus crimes. E é sobre essa mulher super inusitada que o vídeo de hoje vai tratar. Mas antes disso, não se esqueça daquele velho recadinho de sempre. Dá uma olhada se você continua inscrito no canal, se você não é inscrito, por favor, se inscreva para receber as novidades daqui do canal. Dá uma olhadinha se o teu sininho está ativado para você receber as novas notificações, e quem quiser ajudar aqui o canal, tem como você ajudar financeiramente a manter o canal. Entrando para o clube do canal, tem o link aqui embaixo, tem um botãozinho aqui embaixo desse vídeo. Mas também não precisa ser só ajuda financeira, você pode dar a sua contribuição, dando like, deslike, comentando nesse vídeo, tá, embaixo, deixando seu comentário, e também compartilhando esse e outros vídeos do canal, tá bom? Isso é muito importante para manter o canal. Vamos ao vídeo de hoje. A nossa heroína, ou anti-heroína, a Julie d'Albigny, ela nasceu na França entre 1670 e 1673, não se sabe direito a data exata. O seu pai se chamava Gaston d'Albigny e era secretário de Louis de Lorraine Guizet, o conde de Armanha. Esse conde de Armanha, ele era mestre das cavalariças do rei Luís XIV, e a Julie passou a maior parte da sua infância, da sua juventude, na corte real e nos estábulos reais com outros nobres. O pai da Julie, ele era um membro da pequena nobreza francesa, e ele ocupava uma posição razoavelmente influente dentro da corte do Luís XIV, lá em Versalhes. Além das suas funções como secretário do conde de Armanha, ele também era responsável pelo treinamento dos páginas que serviam ao rei. O Gaston d'Albigny, ele era também um esgrimista muito famoso, muito habilidoso, e deu à filha o mesmo tipo de treinamento que dava aos páginas reais. Então, ensinou a filha a lutar com espadas desde pequena. Mas, ao contrário dos muitos alunos que o Dalbigny teve, a Julie, ela se tornou efetivamente uma espadachim muito habilidosa. Vocês devem estar se pensando assim, mas como assim uma mulher lutando com espadas? Que história é essa? Pois é, não era uma coisa tão absurda assim, uma mulher saber lutar. Era razoavelmente comum você ter algumas mulheres que soubessem esgrima. Mas o caso da Julie não era só saber esgrima. Ela efetivamente tinha um talento especial para ser espadachim. E o pai dela acabou decidindo que ela podia se vestir com roupas masculinas e treinar junto com os outros páginas do rei que ele treinava. Por isso, desde jovem, a Julie, ela aprendendo a lutar com espadas, com esses homens, não foi uma coisa muito difícil para ela derrotá-los mais tarde, depois de adultos. O Conde de Armanhá, o chefe do pai dela, ele se encantou com a Julie e acabou a tomando como amante, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Como era comum na época, para disfarçar esse relacionamento, o Conde, ele casou a Julie com um funcionário dele, no caso, o Jean de Malpain. E imediatamente enviou o Jean para trabalhar no sul da França. Alguns dizem que já no dia seguinte ao casamento. Assim, o Darmanhá, ele ficou à vontade para continuar o seu relacionamento com a Julie, que não seguiu com o marido para o sul da França e sim ficou em Paris junto com o Conde e o pai dela. Por volta de 1687, o relacionamento dela com o Conde já havia terminado. E ela começou um novo caso de amor com um mestre de esgrima. Realmente ela gostava de esgrima, né? Ela foi pegar um mestre de esgrima para ser amante. O nome dele era Serrana. Quando os dois viajavam, ela se vestia com roupas masculinas, mas não fazia nenhum esforço para esconder que era efetivamente uma mulher. O Serrana, ele acabou matando o homem em um duelo ilegal e o casal teve que fugir para Marcélia, onde Julie começaria a se apresentar, então, como cantora de ópera na Ópera de Marcélia, que tinha acabado de ser inaugurada. A Julie Dalbini e o Serrana também ganhavam dinheiro exibindo as suas façanhas, né? As suas habilidades com a esgrima em exposições e até mesmo em tavernas. A Julie era tão boa nisso que, pelo menos uma vez, o duelista que tinha perdido duvidou que ela efetivamente era uma mulher. Ela não teve dúvidas. Mas ela tirou a blusa para escandona todo mundo e provou que era efetivamente uma mulher e que aquele homem tinha perdido por uma mulher. Ela já estava totalmente fora da caixinha do que era esperado por uma mulher da época dela. As coisas ainda avançaram mais ainda quando ela demonstrou que sentia atração por pessoas do mesmo sexo que o dela. Ou seja, além de homens, ela também gostava de mulheres. A Julie acabou seduzindo a filha de um importante comerciante da região e começou a ter um caso com essa jovem. Infelizmente, o nome da jovem não foi registrado na história. Por isso, eu vou chamá-la genericamente de moça. A família dessa moça descobriu a história toda do relacionamento dela com a Julie e foi, claro, um grande escândalo. Para a época, então, imagine. Elas, então, decidiram, a família decidiu punir a menina mandando-a para um convento em avião. Mas a Julie descobriu onde ela havia sido trancafiada, se infiltrou no convento, entrando como noviça. As duas criaram, então, um plano de fuga. Numa noite em que uma freira idosa morreu, elas roubaram o corpo, roubaram o cadáver da freira, colocaram na cama da moça e começaram um incêndio num convento. Em seguida, elas aproveitaram a confusão para escapar. O que elas acharam? Que o corpo, na cama, incendiado, ia enganar as autoridades e os familiares da moça e iam achar que a menina tinha morrido durante o incêndio e a família ia deixar as duas em paz. Mas isso não ocorreu. Eles descobriram tudo e partiram para cima das duas. A Julie, ela foi condenada, como eu disse no começo do vídeo, à morte, a revelia. Por rapto, roubo de cadáver e o incêndio no convento, para disfarçar todo esse ato louco dela. E ela foi condenada como senhor de Mopan, porque as autoridades não acreditavam que uma mulher pudesse ter seduzido outra mulher, raptado ela dentro do convento, tacado fogo no convento, roubado um cadáver. Então, imagina isso, era um ato de um homem, não era de uma mulher. Então, devia ter alguma coisa errada. Então, ela devia ser um homem. Então, condenaram ela como senhor de Mopan. As duas, a Julie e a moça, elas ficaram três meses fugindo, até que a moça desistiu do relacionamento e preferiu retornar à família dela. A Julie, então, ela voltou a viajar pelo campo, se apresentando como esgrimista. Ela teve aulas de canto também, com um professor aposentado chamado Marechal. E arranjou um novo amante, o Gabriel Vissan Tevenar, que também era cantor. Os dois, eles acabaram indo para Paris, onde a Julie implorou ao seu antigo amante, o Côte d'Armanha, para providenciar a ela o perdão real, o que ele, graças à amizade que tinha com o rei, conseguiu. Essa não seria a primeira vez que o Luís XIV perdoaria a Julie. O Tevenar acabou conseguindo uma audição para trabalhar na Ópera de Paris e foi aceito imediatamente. Ele condicionou a sua contratação a que a Julie Dalbigny também conseguisse uma audição. E ela acabou passando com honra nessa audição e acabou sendo contratada pela Ópera de Paris. A Julie começou a trabalhar na Ópera em 1690, se apresentando sob o nome de Mademoiselle Mopin. Mopin era o seu sobrenome de casada, mas era tradicional dentro das óperas que as mulheres fossem chamadas de mademoiselles e não de madames. Nessa época, a Julie não tinha mais que 20 anos e já tinha vivido um pouco de tudo. Ela acabou se tornando extremamente popular por sua boa aparência e sua voz e apareceu em todas as produções da Ópera de 1690 a 1694. A Julie se tornou uma celebridade conhecida pelos parisienses como La Mopin. A Julie, ela tinha uma voz de contralto que é a mais grave de todas as vozes femininas. Mas, na época, as óperas francesas, elas não usavam cantoras com essa voz. Ela foi obrigada a cantar como soprano, que é a voz mais aguda. A La Mopin encantou os melhores compositores de óperas francesas da época. E ela chegou a se apresentar não apenas na Ópera em Paris, mas também na Corte em Versailles. Mas nem tudo eram flores. Houve também muitos escândalos, novamente, envolvendo a La Mopin, que continuou sendo uma pessoa muito extravagante. A Julie, ela voltou ao hábito de se vestir com roupas masculinas e isso a colocou em muitas confusões. Uma vez, ela tropeçou em um cavaleiro, o Conde d'Albert, e ele se ofendeu. E achando que ela era um homem, ele desafiou aquele homem para um duelo. A Julie venceu o duelo facilmente ao feri-lo. E depois cuidou dele, até que ele se recuperasse. Depois disso, os dois podem ou não ter tido um romance, de acordo com quem conta essa história. Mas a realidade é que eles acabaram ficando amigos pelo resto das suas vidas. Mas tudo que é bom, dura pouco. Chega ao fim. Em 1694, ela compareceu a um baile na corte, vestindo, obviamente, roupas masculinas novamente. E beijou uma jovem na pista de dança. Três nobres, que também estavam tentando cortejar essa mulher, se sentiram insultadíssimos. E foram tomar satisfação com aquele rapaz. A coisa ficou tão séria, que a Julie D'Albini acabou desafiando os três para um duelo. Esses homens, eles não sabiam que a Julie sabia... Primeiro, não sabiam que ela era mulher. Segundo, não sabiam que ela era tão abridosa com a esgrima. E subestimaram ela. E aí eles foram lá lutar com ela. Cada um deles foi, um por vez, lutar com ela, fora lá do salão de baile. E cada um foi derrotado por ela. Todos foram derrotados por ela. Só que o Luís XIV, ele tinha tornado os duelos ilegais. E a Julie acabou sendo uma fora da lei. E ela acabou fugindo novamente de Paris. Dessa vez indo para Bruxelas, na Bélgica. Lá em Bruxelas, ela conseguiu entrar para outra companhia de ópera. E voltou a se apresentar. Além de emprego na Bélgica, ela arranjou também um novo amante. O Maximiliano II Emanuel. O príncipe eleitor da Baviera. A paixão entre eles foi avassaladora. Mas ele não estava acostumado de ter alguém com tanta intensidade como a Julie. E começou a achar que ela era um pouco demais para ele. Quando ela se esfaqueou com uma faca. Com uma adaga de verdade. Durante uma apresentação de ópera. Para se livrar da Julie, o Maximiliano. Ele mandou um criado dele oferecer 40 mil francos. Para que ela desaparecesse da vida dele. A Julie achou isso uma ofensa. Ela tirou o saco com as moedas aos pés do criado. Juntou as suas coisas. E se mudou para Madri, na Espanha. O problema é que em Madri. A Julie não conhecia absolutamente ninguém. E nem a língua. Nem os costumes. Nada. O que ela fez? Ela acabou indo trabalhar como uma criada. Para uma mulher da nobreza. Uma condessa. Chamada Condessa Marido. Que a tratava muito mal. A Julie acabou ficando tão irritada. Que uma noite. Quando ela estava arrumando os cabelos da condessa para um baile. Ela fez um arranjo com rabanetes. Para que todo mundo visse os arranjos. Menos a condessa. Ela arrumou o cabelo da condessa com esses rabanetes. Mais para trás. Então a condessa não via. A condessa obviamente foi ridicularizada no baile que ela foi. E quando ela voltou para casa para demitir a Julie. A Julie já tinha partido. Já fazia muito tempo de volta para a França. Só que para a Julie voltar oficialmente. Para ela entrar oficialmente na França. Ela precisava novamente de um perdão real. Ela precisava de um perdão do rei Luís XIV. Por quê? Por causa daqueles duelos que ela fez. Que eram contra a lei. Para isso ela pediu ajuda ao irmão do rei. O duque de Orleans. Um dos argumentos usados a favor do perdão da Julie. E foi que a lei se aplicava a homens fazerem duelos. E como ela era uma mulher. Então estava tudo certo. Ela não infringiu a lei. Porque ela era uma mulher. Se ela fosse um homem. Ela teria infringido a lei. E aí com essa brecha na lei. O rei mais uma vez. Perdoou a Julie Dalbini. De acordo com alguns relatos. O rei na verdade. Ele se divertiu muito com essa história. E ficou impressionado com a ousadia e a destreza na esgrima da Julie. Assim, lá para 1701. A Julie estava de volta a Paris. Onde voltou a cantar ópera. Tanto na ópera de Paris. Quanto nos Palácios Reais. No tempo em que ela esteve fora da França. Ela tinha tido contato com a ópera italiana. Que usava contrautos. E convenceu os compositores franceses. A introduzir essa novidade na ópera de Paris. O André Campat. Até mesmo escreveu um papel de contralto. Especialmente para ela. O de Clorinde. Na ópera Tancred. Esse foi o seu período de maior sucesso. Mas nem assim ela se acalmou. E parou de se meter em tantas confusões. Entre outras peripécias. A Julie se meteu em brigas. Para defender garotas do corpo de baile. E do coro da ópera. Contra os homens que tentavam abusar delas. Ela se envolveu sentimentalmente. Com uma outra cantora de ópera. E até mesmo ameaçou matar. A duquesa de Luxemburgo. E acabou sendo processada. Por causar uma briga. Com o dono da casa. Onde ela morava. A casa que ela alugava. Em 1703. A Julie conheceu o que provavelmente foi o maior amor da sua vida. A Marquesa de Florensac. A Marquesa. Ela tinha a fama de ser uma das mulheres mais bonitas da França. Tão bonita. Que ela teve que passar alguns anos fora da França. Porque o Delfim. O herdeiro do trono francês. Não deixava ela em paz um segundo. Devido a essa beleza toda. Ela foi uma das mulheres mais desejadas da França. E ao longo de vários anos. Ela havia colecionado uma legião de amantes. Muitas em posições. Muito privilegiadas. Dentro do escalão do poder da época. Apesar disso tudo. A Julie e a Marquesa de Florensac. Elas tiveram um romance intenso. E muito harmonioso até. Não teve tantas brigas e discussões. Elas viveram juntas dois anos. Até que a Marquesa morreu em 1705. De uma febre que ela teve. A Julie ficou tão devastada com essa perda. Que ela decidiu se aposentar da ópera. E se retirou de Paris. Indo para o convento na Provença. Na mesma região. Onde ela tinha armado toda aquela confusão. No convento. Rapitada a moça. Alguns anos antes. Lá no convento. Ela realmente se aposentou dos escândalos. E aparentemente. Ela viveu uma vida muito mais tranquila. Do que ela tinha vivido até então. Mas infelizmente. Essa tranquilidade toda. Não durou muito tempo. Porque a Julie d'Albigny morreu. De causas desconhecidas. Alguns anos depois. Em 1707. Com 34 ou 37 anos. Por causa daquela questão. Que a gente não sabe direito. O ano que ela nasceu. O que. Entretanto não morreu. Foi a memória dela. Principalmente na França. Lá ela acabou virando o assunto. De diversos livros. Várias peças. De teatro. Teve filme a respeito dela. Musical. Balé. E até mesmo uma série de TV. A mais famosa dessas obras. É um romance. Chamado Mademoiselle de Maupin. Que foi publicado em 1835. Pelo romancista francês. Theophile Gautier. Nesse livro. Um homem. E a sua amante. Se apaixonam. Ao mesmo tempo. Por um misterioso. Homem. Um misterioso ser. Andrógilo. Que na verdade. É a Mademoiselle de Maupin. O livro. Ele não é. Uma biografia. Ele é um romance. Que usa elementos. Da vida da Maupin. Da Julie D'Aubini. Como elementos históricos. Para florear mais ainda. Para rechear mais ainda a história. A gente tem que lembrar. Que esse livro. Ele foi escrito em 1835. E foi um grande escândalo. Na época. Porque. Ele fala. De um amor. Que ultrapassa. A barreira. Do gênero. O livro. Ele. De tão escandaloso. Ele acabou sendo proibido. Ele acabou sendo banido. Dos Estados Unidos. Por ser considerado. Imoral. Essa Julie D'Aubini. É uma pessoa muito interessante. Quando eu soube a história dela. Eu quis trazer aqui para vocês. Eu achei muito curioso. Tudo que essa mulher aprontou. Durante a vida toda. Há séculos atrás. E aí. O que vocês acharam? Deixe aqui embaixo. Seus comentários. Seus likes também. Enfim. Compartilhe esse vídeo. Se vocês acharem que alguém pode gostar dele. Tá bom? Abraço. Até o próximo.